Linda homenagem, organizadas do Flamengo, fizeram aí essa dedicação a Felipe Luiz e Rodrigo Caio. Porta pra tela. Muito obrigado. Seja uma homenagem, né? Acho que o teu sentimento pelo Buda externo é o que a gente sente também. Ser um cara que não pisa no escudo, um cara que fala do Flamengo, que não conhecimento, não fala da própria família. E aí não tem como passar pelo Flamengo e a gente não lembrar eternamente. Agradecer por tudo, por toda a contribuição, todos os jogos, todos os títulos. O cerimônia que você é é em Fala por si só. Obrigado por ter de coração, irmão. Obrigado. Deixa eu só o Rodrigo falar. Falei com o Rodrigo ontem. Muitos chegam aqui ganhando títulos. Passam por aí, então. Pouca gente ganha respeito de vocês da nação. Muito feliz mesmo. Obrigado, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado pela bandeira aí. Tem um presente, né? Não é nada, obrigado, né? Você não está procurando os ministros. Porque ele é, eu estou abrigo pelo menos o título. Não é essa, cara? Não é nada aí, não é nada. Rodrigo, você não é diferente, irmão. Você não nasceu aqui, mas... Agora o Rodrigo cai. O teu comportamento, né? O teu foco, o teu comprometimento com o Flamengo, a gente conseguiu enxergar desde quando tu chegou. Sempre dá na vida, desde quando. Acho que a torcida tem esse carinho por você, mesmo nesse tempo lesionado, porque você é um cara que veio e respeitou o Flamengo. Isso não tem preço, irmão. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.